Fragments é um dos melhores clientes torrent para Linux. E o mais recente Fragments 2.0 é um upgrade significativo, completamente reescrito do zero usando Rust, GTK4 e LibAduAita. O desenvolvedor do Fragments decidiu reconstruir o Fragments do zero, lançando agora como Fragments 2.0. Como resultado, agora temos um cliente BitTorrent melhorado para Linux. Algumas das melhorias incluem Uma nova interface de usuário baseada em LibAduAita Uma nova arquitetura modular A capacidade de ser usado como controle remoto para sessões remotas do Fragments ou Transmission Novo diálogo de preferências com mais opções A capacidade de visualizar estatísticas sobre a rede Para mais detalhes sobre esses recursos, veja o artigo no livreaberto.com Uma nova interface de usuário baseada em LibAduAita.com